Apresado internauta, você sonhou com açúcar? Teve uma pessoa que sonhou com açúcar e ela me relatou o sonho dela. Diz o seguinte, Bom dia, sonhar com 2 quilos de açúcar na embalagem fechada. Obrigado. Então, ela sonhou que tinha 2 quilos de açúcar numa embalagem fechada. Então, se o açúcar estava em poder dela, é um dinheiro que é para ela, é um dinheiro que fica com ela. A menos que aquele 2 quilos de açúcar, ela estava tendo que levar para outra pessoa. Se ela está tendo que levar aquele açúcar para outra pessoa, ela vai ter que dar um dinheiro para outra pessoa. Mas se o açúcar no sonho estava em poder dela e permaneceu com ela, na casa dela, era para ela aquilo? Então, significa dinheiro, tá? Mas não é muito dinheiro. E não é muito pouco dinheiro também. É por isso que é 2 quilos. Não é 1 quilo e não é 5 quilos. Mas é um dinheiro ali que é algo bacana, algo legal. É isso que quer dizer, tá? O sonho com açúcar representa dinheiro. Dinheiro para a pessoa, tá? É dinheiro para endereitar algo que está amargo. É um dinheiro que vem, mas para adoçar algo que não está acontento. Tá? Com certeza, a sonhadora teve este sonho porque tem aí uma dívida não muito grande e ela precisa pagar essa dívida para que não amargue mais ainda, né? É por isso que sonhamos com açúcar. Sonhar com açúcar representa alegria, tá? Mas é a alegria de se ver livre de algo, tá? Por pagar algo. Prezado, prezado internauta. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E eu terei o maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.